Salve galera, vamos criar um kick aqui, estou começando uma track nova criar um kick não, criar um bass eu vou mostrar o processo aqui de criação desse baixo a ideia é fazer um baixo mais constante, um negócio meio estilo ground bass assim, vamos ver o que vai dar não fazer aquele baixo rolling, aqueles baixos mais que a gente está acostumado então tem um kick aqui, que está em sol e eu vou fazer o baixo na mesma nota na verdade, eu já fiz aqui, vou até tirar eu já desenhei o midi aqui vou até começar do zero, não tem problema já desenhei o midi aqui em sol já vou colocar aqui um filtro vou fechar aqui vou colocar aqui mono, legato, always e portamento eu vou abrir vou colocar aqui dezoito talvez desse é uma oitava fecha a ressonância ok, aqui eu vou colocar um alephotool, sidechain e um sidechain aqui para o kick vai dar aquela encaixada já já está legal já não está ruim agora eu fiz uma coisa aqui eu fiz uma automação no pitch band aqui no Serum aqui ó só que eu vou aumentar aqui doze vamos ver como é que está essa automação só para dar uma caída assim, sabe dando um cliquezinho aqui no final vamos juntar essas notas, fazer um overlap assim fica dando essas caídas meio sinistras e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto